A Autoridade de Manatuto, a muito covaterana na comunidade de Sira, participa de agradecimento no Cariaifunan e comemora a sua proclamação de independência. A Autoridade de Manatuto, a muito covaterana na comunidade de Sira, participa de agradecimento no Cariaifunan e comemora a sua proclamação de Sira, participa de agradecimento no Cariaifunan e comemora a sua proclamação de Sira. A Autoridade de Manatuto, a muito covaterana na comunidade de Sira, participa de agradecimento no Cariaifunan e comemora a sua proclamação de Sira. A Autoridade de Manatuto, a sua proclamação de Sira, participa de agradecimento no Cariaifunan e comemora a sua proclamação de Sira. A Autoridade de Manatuto, a sua proclamação de Sira, participa de agradecimento no Cariaifunan e comemora a sua proclamação de Sira. E aí